Na manhã desta segunda-feira foi realizada a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares que utilizaram este espaço foram os vereadores Carlos Eduardo e Delayne. Não poderia deixar de colocar uma moção de aplauso aos nossos brigadistas do município, que atuam, fazem um trabalho voluntário. E este ano de 2022 tem tido muitas ocorrências, muitas situações em que eles puderam realmente contribuir com a segurança maior para toda a população. Sabemos que, infelizmente, há focos de incêndios que a proporção é imensa e não tem probabilidade de conseguir amenizar até chegar ao ponto final. Mas, pelo menos, a segurança da população, na maioria das vezes, foi realmente colocada em primeiro plano. E muitas das ocorrências também foi necessário chamar os bombeiros civis para que pudessem colaborar e atuar junto com o trabalho deles. Mas, de uma forma geral, quero parabenizar a todos. Eles são quatro brigadistas atuantes e seis de formação também, que, se for necessário, é chamado para fazer a ajuda na ocasião da ocorrência. E dizer, sim, a importância que hoje o trabalho voluntário deles tem ao nosso município é para trazer uma segurança maior para todos nós. Pode ser um incêndio de uma forma dentro do município, dentro da cidade, na zona urbana, ou até mesmo na zona rural, é acionado e eles prontamente vão realizar o trabalho em equipe. É uma questão que a população vem reclamando há algum tempo. Infelizmente, em outro lugar, se tem acontecido muito essa questão de rompimento de cabos de energia e de internet. Então, eu pedi ao Departamento de Trânsito do município, que é o órgão responsável por fiscalizar essa questão do trânsito, das ruas, enfim, para que encaminhe um ofício para as empresas que fornecem internet, para que verifiquem se a altura dos cabos está de acordo com o que a lei fala. Que encaminhe um ofício também para a Energiza, para verificar também a questão dos cabos de energia, se estão na altura padrão. Embora que eu acho que a questão da Energiza até não é tanto, acho que os cabos de energia estão, na sua maioria, na altura padrão. E que também o Demotran comece a fiscalizar essa questão, quando esses veículos de carga, esses caminhões que rompem esses cabos, quando acontece isso, se for por culpa do veículo, que identifique o condutor e o proprietário responsável, porque os prejuízos são enormes. Você fica sem energia, um bairro, várias ruas ficam sem energia, às vezes até a cidade, a internet. Hoje em dia você ficar sem internet é um prejuízo, tanto quanto você ficar sem energia, porque você não consegue fazer quase nada. Então a gente pede que haja uma fiscalização a respeito disso, porque vem sendo recorrente, em alto lugar, essa questão de rompimento de cabos.